Bem, é com satisfação que eu converso agora com a Nara Lewandowski, que é a gerente geral da Palote Gráfica e Editora, que é uma empresa atuando no segmento gráfico com muita qualidade, com muita competitividade, há mais de 80 anos. 86 anos. 86 anos, para ser mais preciso. A Palote que apoia o top de marketing, a DVB. Bom te encontrar, Nara? Bom, nós nos encontrarmos aqui, que é um momento para nós, assim, de consagração, porque, na verdade, esse evento, ele consagra a necessidade da pessoa que está tendo a ideia, o trabalho de criação do marketing e a nossa impressão final, onde torna tudo isso realidade. Então, na verdade, a Palote é uma empresa que hoje trabalha 86, primando pela qualidade no que ela faz. Tudo o que nós fizemos, nós fizemos com extremamente amor, muito cuidado. Nós temos dentro da empresa setores totalmente informatizados, crescendo, sempre acompanhando as tecnologias mais inovadoras de mercado, mas nós também primamos em manter a parte manual, aquela parte artesanal, que tem que ter aquele cuidado absoluto em certos trabalhos, como são os casos desses trabalhos que a gente trouxe hoje para mostrar para vocês. Este processo gráfico, ele tem uma parte industrial, é verdade, muito evoluída, mas, como tu disseste, tem uma parte artesanal e aí você tem que ter funcionários qualificados, equipes treinadas. Exatamente, porque, na verdade, isso demanda muito treinamento. Assim como nós temos a parte industrial, a parte onde são impressos os materiais, isso é uma seleção, é um trabalho que demanda de conhecimento técnico. Agora, tu vai fazer um trabalho como um livro recentemente lançado aqui no mercado da elite, é um trabalho que envolve trabalhos manuais, é uma capa que ela é montada por pessoas, é a mão da pessoa ali trabalhando diretamente. Então, isso tu tem que ter profissionais que estejam totalmente envolvidos no processo e essa é a cara da Palote. Nós temos a alta tecnologia, mas nós também temos aquele profissional que trabalha manualmente e com o coração no que está fazendo. Hoje, quantos colaboradores tem a empresa? Nós temos, dentro da gráfica Palote, 260 funcionários e, em toda a sociedade, 845. Poxa vida, é muita gente, né? É bastante gente. Muitas famílias ligadas à Palote. Bastante famílias ligadas à Palote. Vamos mostrar, Nara, um pouquinho, por gentileza, olha aqui, ó. Estes são alguns dos produtos, né, Palote, feitos na Palote. Aqui nós temos um livro de capa dura, que foi feito aqui, Palmas do Teatro. Que beleza. Um trabalho feito aqui para a Companhia Zafari. Todo ele patrocinado pelo Zafari, contando a história do Teatro Nacional. Olha aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Todo esse trabalho. Todo um trabalho extremamente bem desenvolvido. Isso é coché, né? Qual é a gramatura? É coché. Aqui é 115. Aqui é 115. O que você sente que você está dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente. Porque aqui nós temos que ter um cuidado na hora de mostrar com um todo. Nós não podemos nos preocupar com uma situação, com um móvel, com alguma coisa. Nós temos que contemplar ambientes. Tem trabalhos que nós fazemos voltados ao setor de vendas. Então, a gente tem que se preocupar em contemplar o produto. E temos histórias maravilhosas como essa aqui, ó. Nessa época aqui, onde a gente tem o meio ambiente voltado para essa questão, cuidados com o lixo. A história do lixo. Então... Opa, peraí, tem um relevo aqui, ó. Exatamente. Nós trabalhamos com vários tipos de trabalho. Hot stamping, relevo seco, verniz, verniz com reserva. Então, nós temos hoje todas as tecnologias possíveis que se possa imaginar em termos gráficos a Palote tem disponível. E este livro aqui que nós mostramos, lançado na Feira do Livro, do meu amigo Jorge Polidoro, Revista Amanhã. Exatamente. The Mind of the Top. Exatamente. Esse livro, lançamento agora, durante esse mês, na Feira do Livro, conta a história de todas essas cabeças iluminadas que criaram essas empresas. Então, para nós, isso aqui foi um prazer enorme fazer parte do lançamento desse material. Aqui, ó. Já abri na página da Gerdau, aqui, ó. Uma empresa brasileira na Bolsa de Nova Iorque. Um orgulho para nós. Um orgulho para nós. De estarmos presentes aqui nesse momento. Nara, parabéns pelo trabalho, tá? Da Palote. E parabéns por vocês apoiarem este evento. O Top de Marketing, a DVB, na edição 2009. Nós estamos falando de um dos grandes eventos de marketing do Brasil. Nós estamos vendo essa noite. Exatamente. Aqui, com certeza, se encontram os melhores profissionais dessa área e nós temos orgulho de trabalhar com grande parte deles. A gente coloca no papel a realização dos sonhos que eles projetam para os clientes. Então, dá um beijo. Então, tá. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este é o Opinião Livre de hoje, direto da entrega do Top de Marketing ADVB, direto do Teatro do Bourbon Country. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência, um abraço, tudo de bom pra você. E aí E aí E aí E aí